Olá pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje vamos falar de esteganografia aqui no canal. Então se você gostou desse assunto já, deixe seu like que é muito importante. O método da esteganografia é muito simples. A gente vai voltar lá na Grécia Antiga para entender um pouco esse conceito. Os primeiros relatos desse método é que eles pegavam, por exemplo, pedaços de madeira, botavam uma camada de cera em cima dessa madeira, escreviam alguma mensagem e enviavam para o destinatário. Chegando no destinatário eles liam essa mensagem, derretiam essa cera para apagar a mensagem e depois botavam mais uma camada nova de cera. E aí podia escrever a mensagem e começar tudo de novo. Também ainda na Grécia Antiga eles usavam escravos para ocultar mensagens. São como eles faziam. Eles pegavam, por exemplo, os escravos, raspavam sua cabeça, tatuavam a mensagem na cabeça do escravo, deixavam crescer um pouco o cabelo, enviavam o escravo ou os escravos para o lugar, o destinatário. Chegavam no destinatário, eles raspavam a cabeça de volta, liam mensagem. E aí a gente não sabe o que acontecia. Como era tatuado, provavelmente era uma coisa que ficaria ali na cabeça. Então eu não sei o que aconteceria depois. Se a gente ver na história do mundo, a gente tem vários tipos de métodos de estegnografia. Hoje nos tempos atuais a gente usa esse método de uma forma digital. Então hoje eu vou mostrar para você como que funciona a ferramenta StagHide aqui no Linux. Ela faz esse macete para você que é esconder uma mensagem, uma mensagem, ocultar uma mensagem dentro de um arquivo de imagem, um arquivo de áudio. Vamos lá para o terminal para dar uma olhada como funciona isso. Bom, a gente tem a ferramenta StagHide. Está presente aí em qualquer distribuição Linux da atualidade. Provavelmente vai estar no repositório. Para quem usa Slackware vai estar no Slack Builds. Então como a gente já sabe, o StagHide trabalha com estegnografia. Ele tem alguns arquivos suportados que são o JPG, o BMP, o WAVE que é áudio e o AU que é áudio também. Então esses são os arquivos que são suportados. Se você conhece outras ferramentas que trabalham com estegnografia, bote aí no comentário. Então o primeiro passo é a gente vai trabalhar com imagens aqui. A gente tem uma imagem para a gente começar a trabalhar. A gente vai esconder uma mensagem também. Então eu vou pegar aqui, deixa eu remover esses arquivos. A gente vai pegar aqui o Adotar um Gatinho. O Adotar um Gatinho é uma imagem de um gatinho, bem simples. Ele não tem nada aí, nada de incomum. É simplesmente uma imagem. E a gente vai então esconder uma mensagem, botar uma mensagem oculta aqui. Então como a gente vai fazer isso? A gente vai passar StagHide, espaço Embed, espaço CF. E o nome da imagem, aqui no caso Adotar um Gatinho. Antes de continuar eu vou dizer o que é isso aqui. O Embed, aqui no caso, ele vai incorporar, ele vai ativar essa mod de incorporação de dados secretos em um arquivo. E ele vai criar um arquivo estegnografado. O traço CF aqui, ele vai especificar um arquivo portador. Ou seja, que vai incorporar os dados. Ele que vai absorver os dados ocultos. Então a gente botou o nome da imagem aqui, Adotar um Gatinho. Espaço, traço, EF. Espaço, o nome de uma mensagem aí, tá? Eu vou então criar uma mensagem aqui. Eu vou entrar lá no Pictures. Que é onde está o Adotar um Gatinho, aqui no mesmo diretório, né? Eu vou botar Mensagem.txt. Eu vou abrir isso aqui. Vou botar qualquer coisa aqui. Ou melhor, Mensagem Oculta. Lá, 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 tá? Aqui nesse caso, eu vou encher de coisas aqui. Que é pra deixar o documento um pouquinho maior, tá? Só pra gente ver depois no final que o documento, a imagem em si, ela vai ser... Ela vai ficar um pouco maior, tá? Vou salvar a mensagem aqui e sair. E a gente vai voltar pra cá. Pro nosso campo, tá? E o nome aqui da mensagem. Então, Mensagem.txt. Traço, EF aqui, ele especifica um arquivo que vai ser incorporado. Como exemplo aqui, a Mensagem.txt. Eu poderia deixar assim, mas nesse caso, vai acontecer que o SegRádio fazer o quê? Ele vai usar o Adotar um Gatinho ali como a imagem de saída também, tá? E não, a gente quer uma imagem com nome diferente, tá? E é isso que a gente vai fazer. Então, aqui eu vou usar agora a opção traço CF. A opção traço CF, ele vai especificar o nome de arquivo de saída. Já estegronografado, tá? Com a mensagem oculta ali. Vou botar o gatinho.jpg. Beleza? Que é uma extensão que o SegRádio suporta e também BMP. Beleza? Mas eu vou usar o JPG. Enter. Ele vai pedir uma senha aqui. Essa senha aqui serve para tirar a esterrografia, né? Extrair essa mensagem oculta para o destinatário conseguir observar a mensagem, ler a mensagem. Então, eu vou usar 1, 2, 3 aqui. Só de exemplo. Enter. 1, 2, 3. Enter de volta. Então, ele já está especificando aqui que foi incorporado a mensagem de txt no arquivo de imagem aqui, Adotar um Gatinho.jpg. E ele foi, teve a saída com o nome de arquivo diferente, né? Gatinho.jpg. Se eu dar um ls aqui, vai ter minha imagem aqui já esterrografada. Eu posso ler e ver essa minha imagem aqui. Que não vai mudar absolutamente nada. O fato é que a imagem quase não muda é que eu usado os pixels menos utilizados, tá? Com números pseudo-randômicos. É assim que o StagHide trabalha. Então, basicamente, não vai mudar nada aqui na imagem, tá? Ok. Para observar aqui a informação dessa imagem, eu posso usar a opção StagHide.info e o nome da imagem, gatinho.jpg, tá? Aqui eu posso dar yes para passar minha senha, para passar informações a mais, tá? 1, 2, 3 aqui. Então, ele está dizendo, especificando a imagem, quer dizer que possui, sim, um arquivo oculto, quando eu boto a senha, ele vai dizer que o arquivo que está incorporado, no caso o mensagem.txt, o tamanho desse arquivo e a criptografia usada, tá? Está comprimido? Sim. A criptografia usada é o HINJAL 128 bits. É uma criptografia não tão boa para os tempos atuais, né? Mas a gente consegue também trocar essa criptografia aí com o StagHide. Então, a gente vai, né? A gente usou o StagHide.info aqui. A gente vai saber também, antes de extrair essa mensagem oculta, a gente vai também saber o tamanho aqui da imagem que se mudou. Então, a gente vai usar o comando Identify. O comando Identify, ele vai estar presente juntamente aí com, para quem instalou a imagem Magic, tá? Ele vai estar presente junto lá. A gente vai usar o Identify, traço verbose, espaço, o nome da imagem, gatinho.jpg. Ele vai passar várias informações aqui na imagem. E aqui o File Size, que é o tamanho da imagem. 74.8, tá? Esse é o tamanho da imagem já com esteganografado. Se a gente usar aqui o Identify... No adotar um gatinho, que é a imagem original, né? Com uma opção verbose aqui também. Ele vai dar o File Size, ó, de 74.8 também. Não mudou muita coisa. E por quê? Porque, basicamente, a mensagem é muito pequena, tá? Conforme o arquivo que foi oculto ali, ele for maior. Mas o tamanho da imagem vai aumentar também. Então, a gente vai fazer o seguinte. Agora, eu vou remover esse mensagem .txt. Tá? E a gente vai extrair agora essa mensagem com o Stag Height também. Para extrair, a gente vai usar o Stag Height. Com a opção Extract, de extrair, né? Traço CF, que é a imagem que está incorporada à mensagem oculta. Que é o gatinho.jpg. Enter. Ele vai pedir o Passphrase, que é a senha. 1, 2, 3. E ele diz que extraiu aqui a mensagem .txt. Existiu um arquivo. Então, a minha mensagem está aqui. Sun Salve. Ó, eu consigo ler a mensagem. E já era, tá? Então, funcionou tranquilamente. Se a gente usar aqui o Stag Height Info, por exemplo. Que é para saber informações. Numa imagem que não tem nada. Por exemplo, adotar um gatinho. Então, Stag Height Info. Adotar um gatinho. Ele vai já dizer, ó. Vou dar uma Enter. Ele disse o nome da imagem. Ó, ele está dizendo que não tem nada aqui, tá? Não tem o Passphrase, ou seja. Não existe nenhum arquivo oculto nessa imagem. Um outro exemplo aqui, a gente vai usar também a parte de jogar a mensagem oculta dentro do arquivo real, tá? Eu vou excluir esse gatinho .jpg. E a gente vai usar o Stag Height, novamente, para ocultar a imagem, a mensagem. Stag Height, mais uma vez, Embed, que ele vai incorporar os dados secretos em um arquivo, né? Espaço CF, que vai especificar um arquivo portador, no caso aqui é uma imagem, né? Poderia ser um áudio também. Então, adotar um gatinho. Espaço EF, que é a mensagem que vai ser oculta, no caso aqui é a mensagem .txt. Podemos ter outros tipos de extensão ali na mensagem oculta, como, por exemplo, .odt, né? E por aí vai, tá? Ao invés de passar agora o EF também aqui no final, com o nome de saída, tá? A gente vai simplesmente tirar e vai deixar assim, que ele vai incorporar no próprio adotar um gatinho, tá? Enter, ele vai pedir a senha, senha de volta. E ele foi anexado, incorporado dentro, a mensagem foi incorporada dentro do adotar um gatinho, tá? Então, está aqui. Se eu dar agora um staghyde e volto para ver a informação. Adotar um gatinho. Vai pedir o passphrase. Opa! Yes. Yes. Um, dois, três. E está ali, tá? Mensagem incorporada é mensagem .txt. O tamanho, a criptografia, se está comprimida ou não. Só que aí não é tão interessante, tá? Por mais que o staghyde criptografa a mensagem também, seria interessante a gente já criptografar antes. Então, teria uma criptografia, o staghyde vai criptografar também e aí sim enviar para o destinatário. Então, a gente pode usar isso aí com um GPG, por exemplo. Uma outra coisa muito importante também é que a gente não pode pegar essa mensagem do gatinho, né? Como a gente já viu, e botar lá no Facebook. E por que não, Jeff? Por mais que a imagem a gente acha, porra, não vai dar nada, não vai acontecer nada, eu vou conseguir enviar essa imagem aqui para o Facebook, vai conseguir sim enviar. Só que o Facebook vai comprimir essa imagem aqui, vai acabar corrompendo os pixels que tem a mensagem oculta, tá? Então, como a gente sabe, plataformas que comprimem a imagem acabam perdendo a nossa estenografia, né? Porque justamente ele vai comprimir, vai corromper alguns pixels e a gente vai perder a nossa mensagem. Então, é sempre interessante usar plataformas que não comprimem a imagem, tá? Então, você joga, por exemplo, no seu Google Drive, por exemplo, e depois passa para os seus amigos aí, para quem, o destinatário, tá? E lá no Google Drive, por exemplo, eles não comprimem a imagem, eles não trabalham com imagens, né? Eles não vão pegar e destruir a nossa estenografia. Bom, esse é o vídeo de hoje, curso slackdf.com.br. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta e também compartilhe. E também não se esqueça de se inscrever para dar aquela força aqui para o canal, para a gente cada vez crescer mais, tá? Um abraço a todo mundo e fui!